SBT Interiors de volta e atenção moradores de Arassatuba, a Prefeitura não está realizando o cadastro para o programa Auxílio Natalino 2020, viu? Se você receber alguma mensagem, caia fora que é golpe. A Jéssica Taboas está ao vivo aqui com a gente e tem as informações. Boa tarde, Jéssica. Oi, Andréia. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente. Andréia, um assunto importantíssimo para se falar. Está rolando golpe por aí, os golpistas estão enviando mensagens para o pessoal de Arassatuba e não só de Arassatuba, cidades aqui da nossa região, assim como o país todo, dizendo que as prefeituras municipais estão fazendo o quê? Oferecendo um Auxílio Natalino 2020. Isso é totalmente mentira. Eu estou aqui com a Silvana, que é secretária de Educação. Silvana, a gente começa falando com você porque foi por meio das escolas que vocês começaram a ter conhecimento desse golpe que está sendo aplicado aqui na cidade, né? Boa tarde. Boa tarde. Vários pais procuraram as escolas para saber sobre a veracidade desse cadastro para o recebimento de um Auxílio Natalino. Então, nós tivemos o contato das escolas, entramos em contato com a Secretaria de Assistência Social e constatamos que não existe esse cadastro. Trata-se de uma fraude, de um golpe. Então, estamos alertando as famílias para que não preencham esse cadastro. E esse golpe está funcionando de uma forma assim, muito... é que a gente já está acostumado. Vem ali uma mensagem no nosso celular com o link, né Silvana, para preencher os dados e aí que mora o perigo. Sim, a pessoa clica no link e ela já é remetida a uma página que começa a pedir os dados pessoais. Então, a gente alerta a população que tome muito cuidado, não forneçam os dados pessoais, não existe esse Auxílio Natalino que está sendo divulgado. Então, não sabemos qual o intuito que será feito com os dados daqueles que preencherem. Então, o alerta é para que não preencham. Exatamente. Obrigada, viu Silvana. E olha, Andréia, eu até aqui nos bastidores dei uma olhadinha nesse link. Obviamente, a gente não vai divulgar aqui para o pessoal, mas é uma coisa tão planejada que os golpistas fazem, que eles prometem já, para quem se cadastrar, se inscrever ali com todos os dados pessoais, o pagamento de R$ 125,00 da primeira parcela desse suposto Auxílio Natalino, agora no mês de novembro. Então, você imagine só, nessa época de pandemia, que a situação econômica está complicada para todo mundo, a gente acaba ficando ali um pouco no desespero e acaba entrando, acessando, colocando todos os nossos dados e aí caindo no golpe. Então, gente, isso não existe. E qualquer dúvida, procure a prefeitura da sua cidade, viu Andréia? Nossa, Jéssica, os golpistas não perdem tempo mesmo, né? Qualquer oportunidade, eles aproveitam, né? Que coisa terrível isso, Jéssica. Realmente tem que estar atento. Obrigada pelas informações, viu?